Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados O gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo da escada E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou De tudo ou quase tudo Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo Leve, como leve pluma, muito leve, leve posa Muito leve, leve posa Quem tem a força de saber que existe E no centro da própria emprenagem São duas horas da madrugada de um dia assim O velho anda, de terno velho, assim, assim Quando aparece o voar da vela Leva a liruda que vai ter menino Qual destino que ele vai ter Eu vi o rei andar de quatro De quatro caras diferentes Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas inexatas Pensem nas mudas Pensem nas mudas Pensem nas mudas Que os quatro comam num teatro Conservem a mão sem nenhum gesto Bambalalão Senhor capitão Tirai esse peso Do meu coração Nos fios tensos Da pauta de metal Eu não sei dizer Nada por dizer Então eu escuto